Íamos encerrar as atividades, meu pai, né, foi quando ele me chamou para tentar ajudar no negócio. Meu nome é Cassiano Tosta, sou produtor rural, cafeicultor, trabalho na produção de cafés especiais. Hoje nós temos um mercado que é a linha de café verde, cafés de alta qualidade, voltada para microtorrefações, pequenos torrefadores e a Tosta Coffee. E também tem um trabalho como torrefador com a marca Alta Paulista, onde nós torramos, processamos os cafés e vendemos para cafeterias, restaurantes e também para o consumidor final. Nós estamos na região de Garça, no interior de São Paulo, uma tradicional região com história na cafeicultura. E meu pai produz café aqui desde a década de 70, temos mais de 40 anos produzindo café. Estávamos tendo prejuízo praticando uma cafeicultura tradicional dentro do mercado de commodity, vendendo café verde para exportação. Íamos encerrar as atividades, meu pai, né, foi quando ele me chamou para tentar ajudar no negócio e nós vimos uma oportunidade nesse mercado que então vinha surgindo de mercado de cafés especiais, cafés de alta qualidade. Então nós mudamos os processos de produção para adequar o produto a esse mercado, que é um mercado extremamente exigente, porque você não se produz da mesma forma. A colheita é diferenciada, você busca frutos mais selecionados, o seu pós-colheita também é diferenciado, o manejo desse café no terreiro, na seca. Há um cuidado muito mais intenso, focado em alta qualidade. Então foi muito difícil adaptar a essa nova rotina. No entanto, é um mercado muito promissor. Ele cresce a dados de que o seu crescimento é próximo a 20% ao ano. A nossa região, a região de Garça, ela tem uma característica muito particular, que são cafés muito achocolatados, com notas de amêndoas, alguns com leve toque de frutas. A gente tem uma acidez média que se pronuncia em torras mais claras. É um café muito equilibrado, de corpo, muita doçura, notas de cana, caramelo. E esses cafés agradam a maior parte dos paladares. Em 2018, nós tiramos uma certificação UTZ. Essa certificação, que é uma certificação alemã, ela tem todo o processo de rastreabilidade da nossa produção. Então nós vendemos toda uma rastreabilidade e uma história de se produzir café. E isso tem despertado muito o interesse das pessoas. A indicação geográfica, ela só vai aferir, vai confirmar toda uma tradição que nós temos na cafeicultura. Então, o Garça tem mais de 110 anos ligado ao café. E o Sebrae sempre nos deu apoio para que conseguíssemos tocar esse projeto adiante. Para que o mundo, o Brasil e o mundo, reconhecessem a nossa região e os produtos gerados aqui através da cafeicultura. Em 2018, nós conquistamos o campeonato da região. Nós tivemos o primeiro lugar na categoria Cereja Descascada, o melhor café da região. Em 2020, nós somos convidados a fornecer o café para uma competição nacional, que é o Desafio de Torra 2020. Então essas informações, elas indicam de que nosso trabalho tem tido um reconhecimento e uma boa aceitação. Nessa pandemia que surgiu e estamos vivendo, houve uma mudança na rotina. Estamos retomando agora, num ritmo ainda lento, mas estamos otimistas que volte tudo ao normal, ou ao novo normal, o mais breve possível. Eu sou o Cassiano, da Tosta Coffee e do Café Alta Paulista, e essa é minha história. Eu sou o Cassiano, da Tosta Coffee e do Café Alta Paulista, e essa é minha história.